Oi amigos, aqui é a Anne ou a Rê, bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. O vídeo de hoje é um vídeo de Deck With Me, então se você curte esse tipo de vídeo, se você quer decorar alguma coisinha junto com esse vídeo, pega suas coisas, se não, se você só quer relaxar, deixar o vídeo de fundo, sinta-se à vontade. E é isso aí, o vídeo hoje vai ser só colando as minhas mãozinhas e com musiquinha de fundo. Então é isso aí, vamos começar. E é isso aí. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto